Não Olhem Para Cima é um filme americano de sátira política escrita e dirigido por Adam McKay. O filme é estrelado por um elenco liderado por Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, que interpretam dois astrônomos de baixo escalão tentando, por meio de um tour pela mídia, alertar a humanidade sobre um asteroide que destruirá a Terra. Produzido pela Hyper-Object Industries e Bluegrass Fears, o filme está programado para receber um lançamento limitado nos cinemas em 10 de dezembro de 2021, antes de ser lançado na Netflix em 24 de dezembro de 2021. 3. Sinopse O filme segue dois astrônomos de baixo escalão que embarcam em uma turnê para a mídia para alertar a humanidade sobre a aproximação de um asteroide que destruirá a Terra. 4. Desenvolvimento Em 8 de novembro de 2019 Foi anunciado que a Paramount Pictures distribuiria a sátira política Don't you'll Ocup, com Adam McKay escrevendo, dirigindo e produzindo sob sua produtora Hyper-Object Industries. 5. Em 19 de fevereiro de 2020, a Netflix adquiriu o filme da Paramount. 6. Seleção de elenco em 19 de fevereiro de 2020, Jennifer Lawrence foi escalada para o filme. 6. Em 12 de maio de 2020, foi anunciado que Cate Blanchett havia se juntado ao filme. 7. Em setembro de 2020, Rob Morgan se juntou ao elenco. 8. Em outubro de 2020, Leonardo DiCaprio, Meril Streep, Jonail, Timothée Chalamet, Ariana Grande, 9. Em novembro de 2020, Tyler Perry, Melanie Linskay e Ron Perlant se juntaram ao elenco. 10. Em dezembro de 2020, Chris Evans se juntou ao elenco. 11. Gina Gerson, Mark Rilance e Michael Chiklis foram revelados como parte do elenco em fevereiro de 2021. 12. 13. Filmagens em 19 de fevereiro de 2020, foi anunciado que as gravações começariam em abril de 2020. 6. No entanto, foram adiadas devido à pandemia de Covid-19. 14. As filmagens começaram em 18 de novembro de 2020, em Boston, Massachusetts e Newburyport. Massachusetts, 15. 16. Parte do filme se passa na cidade de Nova York. Mas essas cenas também estão sendo filmadas em Boston. O filme também está sendo rodado em outras partes de Massachusetts. As filmagens estão programadas para continuar até fevereiro de 2021. 17. Na manhã de 5 de fevereiro de 2021, enquanto filmava uma cena, Jennifer Lawrence foi levemente ferida durante uma explosão controlada de vidro que deu errado. 18. Lançamento em 19 de fevereiro de 2020, foi anunciado pela Netflix. A data do lançamento do filme. 6. Teve um lançamento limitado nos cinemas em 10 de dezembro de 2021, antes da estreia na Netflix em 24 de dezembro de 2021. 19. 20. Recepção no agregador de críticas Rotentomatois, que categoriza as opiniões apenas como positivas ou negativas. O filme tem um índice de aprovação de 56% calculado com base em 193 comentários dos críticos que é seguido do consenso. Don Tilo Ocupe visa muito alto para que suas farpas espalhadas caiam de forma consistente. Mas a sátira repleta de estrelas de Adam McKay atinge seu alvo de negação coletiva diretamente. 21. Já no agregador Metacritic, com base em 44 opiniões de críticos que escrevem em maioria para a imprensa tradicional, O filme tem uma média aritmética apoderada de 52 entre 100, com a indicação de revisões mistas ou neutras. 22.